Eu tô? Arranhou alguma coisa? Eu tô? Eu tô? Ô louco! Você viu o que? Uma sombra aqui, cara! Ô louco! Você viu o que? Uma sombra aqui, cara! Ô louco! Você viu o que? Uma sombra aqui, cara! Vou botar aqui, cara! É... Eu tô? Eu tô? Ai... Eu tô? Eu tô? Eu tô? Eu tô? E aí família, como que vocês estão? Tudo certo? Tudo pela ordem? Bom, espero que esteja todo mundo bem. Nós estamos aqui nesse local para trazer um relato aqui do Márcio, mas antes a gente passamos os nossos aparelhos aqui e não deu presença de espírito, tá? Os espíritos que estiverem aqui conversando com a gente, vai vir através desse portal que nós vamos abrir, tá certo? E nós estamos aqui porque o Márcio, ele fala que ele tinha uma irmã, eu falo ele tinha por quê? Porque hoje a sua irmã, ela é falecida e eu vou trazer a história aqui para que vocês saibam qual foi o motivo da perca da irmã dele. A irmã dele por nome de Paula, Paula Cristina Thomas, ela era enfermeira, trabalhava de enfermeira em um hospital e muitas das vezes ela fazia plantão, ela tinha que varar à noite, né? Fazendo aí seus plantão. E ela era casada ainda com o Michel, eles ficaram casados bastante tempo. Mas depois de um tempo para cá, né? Começou uma desconfiança do Michel. Eu não sei por quê, por qual motivo, ele começou a colocar na cabeça que a esposa dele talvez poderia estar traindo ele. E aquela, sabe aquela obsessão? Então ele ficou aí, né? Batendo em cima daquilo ali, que a minha esposa está me traindo, que a minha esposa está me traindo. Até inclusive, né? Ele chegou a falar com o Márcio, né? Márcio, eu não sei, mas eu acho que a sua irmã está me traindo. E o Márcio, né? Falou para ele, imagina o Michel, minha irmã não vai fazer isso, né? Minha irmã, a vida dela é trabalhar, né? É do trabalho para casa. Até porque vocês têm filhos juntos, né? Eles têm três filhos na família. E aí, mas ele ficou, ele colocou isso na cabeça. E não tinha quem tirava, né? Isso da cabeça desse rapaz. E aí, o que ele começou a fazer? Ele começou a sondar, né? A Paula. Os passos da Paula. E às vezes ele fazia o quê? Ele deixava as crianças dormindo em casa, né? Na madrugada. Ela ia lá no hospital para saber o que estava acontecendo. Se a Paula realmente estava fazendo plantão. E toda vez que ele chegava lá, a Paula estava lá, trabalhando, né? E aí, a Paula, então, descobriu que ele estava fazendo isso, né? Indo, ó, sondar ela. E aí, o que ela fez? Ela não gostou e começou as brigas. Ela falava para ele que ele estava desconfiando dela. Aí começou aquela briga, aquela briga, aquela briga. Foi até onde a Paula falou para ele que não estava dando mais. que ela não estava suportando aquilo. E então, ela resolveu aí rouper este casamento, né? Fazer o quê, né? Três filhos, mas, infelizmente, aí ela não estava aguentando mais, né? Ela estava se sentindo aí aprisionada. E, bom, não vou tirar aqui a razão dela. Porque deve ser difícil isso, né, família? Pessoa sair para trabalhar, né? E o marido está em cima ali, sondando. É feio até para ela, né? Pessoas, colegas de trabalho, né? Pega esse rapaz lá, sondando a esposa dele. Mas, aí todo mundo vai ficar pensando o quê dela, né? Então, mas o que acontece? Ele não aceitava a separação. Porque ele gostava muito dela, muito. Era uma paixão aí, assim, né? Doentia. E ele começou, né, a perseguir ela, mesmo depois da separação. E uma vez ele chegou, ela estava fazendo plantão. Ele chegou lá no hospital. E ela estava sentada na hora do... Acho que eles têm uns horários de café, né, mesmo? Durante a madrugada, eu não sei como que funciona. Diz que ela estava ali, sentada com os funcionários ali, tomando café. Ele viu aquela cena ali e achou que estava acontecendo algo. E, infelizmente, não estava acontecendo nada. Mas ele, sem pensar, o que ele fez? Infelizmente, acabou tirando a vida dessa jovem aí, né? A base de tiro, família. Infelizmente, ela veio a óbito dentro do hospital. E nós estamos aqui por quê? Porque o pessoal que trabalha no hospital, fala que está tendo manifestações lá. Eles falam aí que é a Paula, né? Que ela não aceitou o desencarno por algum motivo. E ela ficou presa aí nesse hospital. Então, nós estamos aqui para tentar ajudar a Paula. Vamos tentar ajudar essa jovem. Sabe o que ela está precisando, né? Uma vida aí destruída por ciúmes. É uma pena isso, né? Mas acontece aí em muitos e muitos lugares, não é verdade? Todos os dias a gente fica sabendo aí que fulano, ciclano, matou o outro por causa de ciúmes. Não é verdade? Então, vamos lá. Vamos tentar aqui entrar em contato com a Paula Cristina Thomas para saber o que ela está precisando. E ajudar também o irmão dela aí, o Márcio. Eu peço que vocês fiquem com a gente nessa nossa investigação de hoje para tentar desvendar. Mais um mistério aqui no nosso canal Adriano do Sobrenatural. E como eu digo sempre, não se esqueça, chega na voadora e esmaga. Oi, família. Tudo bem com vocês? Vamos dar início ao Espiritbox? Olá. Tem uma mulher e parece que tem um senhor aqui também, né? Nós estamos aqui para conversar com a Paula Cristina Thomas. Ela se encontra? É, é a minha. Oi, mas não é eu? É você? É a minha. Eu. Sim, né? Sim. Paula, gratidão, minha querida, de coração por você vir aqui se comunicar com a gente. Nós estamos aqui para poder entender o que foi que aconteceu com você. Mas antes da gente começar uma conversa, fala para a gente em quantos que passou por este portal. Não deu para entender, Paula. Você pode repetir para a gente, por favor? Quantos vocês estão aqui? Você vai dar uma respirada, né? Deu uma respirada forte, né? É dois que vocês estão aqui? É. Deu um senhor falando, né? Aqui é eu com ela, uma coisa assim que ele falou, né? Bom, vamos lá. Nós estamos aqui para tentar entender a história de vocês. Tá bom, Paula? Fique à vontade. O senhor também, fique à vontade. Diz que você, né? Até onde o seu irmão passou para a gente aqui, né? O Márcio. Ele falou que você acabou perdendo a sua vida em um hospital. Ele? Ele é uma ferrada. Meu marido. É, meu marido me matou. E ele fez isso na frente dos seus colegas de trabalho? Nossa. Meu Deus do céu. Ô, Paula. Quanto tempo fazia que você trabalhava nesse hospital? Eu não sei se eu entendi. Treze anos? Eu não sei se eu entendi. Ou é treze ou é três? Quando você... Quando você conheceu o seu esposo, você já trabalhava lá no seu hospital, então? Eu não sei se eu entra em uma nova舒 Jaiv. Eu não sei se eu entendi. Eu não sei se eu entendi. Eu não sei se eu entendi. Informe de mais. Eu não sei se eu entrar nesse hospital. Se eu entendi. Então, sempre você fazia os seus turnos durante a noite também. O Paulo, mas tá, mas por que? Por que o seu marido, depois de tantos anos, ele veio começar a desconfiar de você? Você chegou, você chegou a dar algum motivo para ele ou não? Ele sempre foi ciumento? Ele sempre foi ciumento. Então, ele não gostava que você trabalhava à noite nesse hospital? Sim, eu fazia. Mas ele tinha que aceitar, né? Porque ele te conheceu assim? Trabalhava bem. Tá, eu vou te fazer uma pergunta aqui. Não quero que você me entenda mal, tá bom? Mas você, você nunca traiu o seu esposo, o Michel. Responda pra mim com toda sinceridade. Você chegou a trair ele ou não? Cada um entende aqui pela minha pergunta aqui. A segunda, né? A primeira e a segunda resposta dela. Parece que sim. É isso? É o Paulo, lá. Então, você chegou a trair seu marido já sim. E foi com algum enfermeiro, médico? Foi com o enfermeiro. Sim, sim. Enfermeiro, sim. Mas, foi várias vezes ou você ficou uma vez só? Sim. Ainda assim, falando... Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Então, ela falou assim que foi várias vezes? Porque ela estava sentindo o amor? É isso mesmo? Sim. Você estava gostando de alguma pessoa, ou Paula? Não. Então, essa desconfiança do seu esposo, então, não era em vão. Era verdade, então. Então, ele tinha razão por ter essa desconfiança de você. É isso, Paula? Sim. Esse enfermeiro que você falou que estava ficando com ele, ele era casado? Sim. Sim. E ele trabalha ainda nesse hospital? Sim. Sim. E a noite? Sim. Sim, a noite, né? Aham. Os seus amigos de trabalho, falou para o Márcio que está tendo manifestações lá no hospital que você trabalhava e que eles acham que é você que está lá. É você? Sim. Sim. Nossa. E por que você ficou lá, ô Paula? Seria aí apego pelo hospital para você trabalhar tanto tempo ou por causa desse médico que você estava se relacionando? O enfermeiro. Sim. É por causa dele ou não? Sim. É por causa do enfermeiro. É por causa do enfermeiro. E você quer passar para a gente o nome dele ou não? É Ivo. Parece que é Ivo. É Ivo o nome desse enfermeiro? É Ivo. Não. E ele era mais novo ou mais velho que você? É Ivo. Então ele era mais velho que você. Mas o seu esposo, né? O Michel, ele chegou a ver você com este enfermeiro ou não? Pode falar, Luciana. O dia que o Michel fez isso, era com ele que você estava conversando? Ele viu alguma coisa... Ele viu alguma coisa anormal ou não? Vocês estavam tocando um no outro, pegando na mão ou foi só coisa da cabeça dele? Você era casado. O enfermeiro também era casado. Mas alguém dentro do hospital desconfiava de vocês dois? Desconfiava, sim. Desconfiava, sim. Mas por quê? Alguém chegou a pegar vocês juntos? Não, você já sim. Já sim. Talvez aí por este boato, deve ter caído no ouvido do seu marido, né? O Michel. Você acha que alguém de dentro do hospital falou para o Michel que você estava saindo com esse enfermeiro? Por quê? Por quê? Por quê? Tá. Deixa eu te perguntar. E você está hoje disposta, preparada para poder fazer uma passagem com plano de luz? Por quê? O senhor falou, né? Eu vou querer, parece, né? E você, Paula? Por quê? Por quê? Também. Demais. Eu quero ir também. Olha aí, família. Que satisfação, né? É tão bom a gente escutar, né? Nossa, é maravilhoso. Eles falando. Nossa, que legal, né? Ô, Paula, você quer falar alguma coisa para o Março, para o seu irmão, que pediu para a gente entrar em contato com você? Com a minha vida. Meus filhos, pode falar, se você quiser alguma coisa para os seus filhos também, fique à vontade. Meus filhos, pode falar, se você quiser alguma coisa para os seus filhos também, fique à vontade. Um enfermeiro, né? Um enfermeiro, né? Um enfermeiro, né? Escutou? Meu amor. Escutou ali? Não. Caraca. Alguma coisa caminhando aqui. Eu estou todo arrepiado. Nossa, eles passaram por trás de mim aqui. Eu estou falando com o Ivo, né? Falou alguma coisa de meu amor, né? Escutou? Arranhou alguma coisa? Escutou? Escutou? Ô, louco! Você viu o quê? Eu fiz uma sombra. Uma sombra aqui, cara. Ô, louco! Você viu o quê? Eu fiz uma sombra. Uma sombra aqui, cara. Ô, louco! Você viu o quê? Eu fiz uma sombra. Uma sombra aqui, cara. Meu Deus, olha aqui, estou arrepiado. Estou arrepiado. Passou uma sombra aqui, ó. Passou uma sombra aqui na janela. Olha pra vocês verem. E é massa, ó. Arrelei no papel aqui. Olha aí pra mostrar pra vocês que não tem nada. Ó. Ó, acho que nós estamos aqui, ó. Nossa! Passou uma sombra ali na janela. Não sei o quê que é. É, não sei o quê que é. Ô, Paula. Então, você deixou um recado aqui para o Ivo. Você quer falar mais alguma coisa pra ele? Nós podemos aqui, Paula, encerrar a comunicação. O senhor que está aqui, que veio para este portal junto com a Paula, o senhor quer falar alguma coisa ou não? Quer? Pode falar. Bom, acho que não quer, né? Bom, então tá bom. Às vezes ele não está conseguindo também, né? Pode ser. Caraca, cara. Não sei se pode ser alguma coisa do vento, mas esquisito, né? Bom, nós vamos aqui interceder por vocês. Nós vamos aqui interceder por vocês. Nós vamos aqui colocar... Nossa, a porta. Não é? Nós vamos aqui colocar a água. Colocar a vela. Vamos ver essa porta aqui. Para que vocês possam estar saindo daqui. Não, não é a porta, não. Tá bom? Nós vamos aqui interceder, fazer orações para vocês. Para que vocês consigam encontrar aí o caminho da luz. Para que vocês consigam, né? Seguir o seu caminho. Tá bom? E para você, né, Paula, que você pare de fazer as suas manifestações naquele hospital. Tá bom? Que você siga seu caminho. Deixe para trás aí qualquer tipo de raiva, ódio, rancor. Tá certo? Ou até mesmo o apego que você possa ter lá onde você trabalhou há tantos anos, né? O amor também, né? Pelo Ivo. Ainda mais que ela falou que o Ivo é casado, né? Exatamente. Tá bom? E o mesmo, né, para o senhor. Tá certo? Talvez o senhor até tentou falar alguma coisa, conversar. Às vezes não conseguiu. Mas nós agradecemos a si mesmo, né? A sua presença aqui. Nós vamos também aqui fazer com que o senhor consiga encontrar o caminho da luz. Tá certo? Então nós vamos aqui agora, neste momento, fazer aqui as nossas orações. Colocar a água, colocar a vela. Pedimos que vocês vão com Deus. Tá bom, meus queridos? Família, a gente vai estar fazendo as nossas orações. Faça as orações de vocês também. Deixe um amém nos comentários para estar fortalecendo as nossas orações. Para que esses nossos irmãozinhos possam estar saindo do sofrimento e estar indo para o caminho de luz. Ó estimada mentora espiritual, fiel e amiga enviada do senhor, muito obrigado por ter nos escolhido nesta sublime tarefa de influenciar esses nossos irmãos na caminhada em direção à luz. Nós podemos até não te ver, mas sentimos a sua presença na nossa vida, que se manifesta através das nossas intuições. Sei que não mede esforços em nos ajudar. Teu trabalho é incessante. Está sempre ao nosso lado, nos protegendo diariamente, sustentando-nos em pés nas provas desta vida. Nós pedimos a Deus nosso Pai, amigos e orientadores do mundo espiritual aqui presente. Nós viemos em paz. Não deixe que o ódio nem o rancor, ou qualquer outro tipo de mágoa, lhe traga tanto sofrimento. Deixe todo este apego que vem prendendo vocês neste local. Aí você receberá o apoio e a orientação dos espíritos superiores, reencontrando desta forma, através da luz, o verdadeiro caminho para a paz e para a evolução espiritual. Eu peço que vocês recebam essas nossas vibrações de corações abertos, porque queremos ver vocês todos felizes. Esses são os nossos desejos. Eu peço que vocês vão com Deus, meus amigos. Eu peço que vocês vão com Deus, meus amigos. Família, acabamos de fazer as nossas orações. Espero que vocês tenham fortalecido aí também. Agora vamos entrar em contato com a nossa mentora Sui e vamos ver quantos irmãozinhos conseguimos encaminhar hoje. Mentora, por favor, a gente pede o auxílio da senhora para que a senhora possa vir nos auxiliar e nos responder quantos irmãozinhos conseguimos encaminhar hoje. Os dois foram levados. É isso, mentora? A senhora pode repetir para a gente quantos irmãozinhos nós conseguimos tirar daqui hoje? Levados os dois? Eu acho que foi levado os dois daqui. Daí sim. É isso, mentora? Os dois foram encaminhados. É, encaminhados ou foram para casa. É isso aí mesmo. Olha, Deus. É os dois irmãozinhos. Que beleza, olha. Ai, que benção. É, uma minha baixinha. Ai, glória a Deus. Amei. Que legal. Nossa. Eu fico pensando no Márcio, né? A judiação que foi e trouxe esse relato para a gente, defendendo a Paula. Achando que a irmã dela não teve culpa de nada. Mas mesmo tendo a culpa ou não, não vem aí ao caso de a pessoa ir tirar a vida da outra. Exatamente. Mas fica aí o relato, né Márcio, até agradecemos você, né Luciana, mas aqui é onde é revelado aí a verdade, né? Exatamente. É como a gente sempre fala, tem três versões, né? A minha, a sua e a verdadeira. Então, e a verdadeira é revelada aqui através do split box. Por quê? Porque até então, depois que a pessoa perdeu a vida, a pessoa não consegue se defender. Exatamente. Não é verdade? E pode usar, falar o que quiser, né? Vai se defender como? Exato. E através do split box, a Paula falou que ela foi pega, né? Por este enfermeiro. Sim. A pessoa que pegou falou para o Michel. Com certeza essa pessoa deve estar com a consciência pesada, porque depois que ela foi lá falar para o Michel, ela ou ele, né? E foi lá falar para o Michel, aconteceu essa tragédia toda, acabar com uma família. Verdade. É difícil, né? É difícil, meu Deus do céu. Mas, mentora, já quero agradecer a senhora de coração, gratidão mesmo por a senhora sempre estar nos acompanhando, nos auxiliando e, principalmente, encaminhando nossos irmãozinhos. Já quero agradecer também ao nosso Senhor Jesus Cristo, porque se não fosse ele, isso daqui jamais estaria acontecendo. E família maravilhosa, já a gente volta. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, espero que esteja tudo na paz. Quero aqui agradecer a todos vocês por, de alguma forma, poder estar aí junto com vocês. Gratidão por isso, gratidão por vocês colocarem a gente dentro da casa de vocês. Muito obrigado por esta oportunidade. Quero aqui agradecer também aos nossos mentores, o Corrência de Luz, a nossa mentora Tui, o nosso Senhor Jesus Cristo, por nos dar aqui mais esta oportunidade. Então, nós queremos fazer o quê? Agradecer. Então, gratidão por isso. Gratidão também aqui, né? Por você que ajuda a gente na campanha para levar o alimento a cestas básicas para as pessoas que estão precisando. Para as famílias passando por necessidades, várias famílias precisando de alimento e hoje elas se encontram sem possibilidade de estar comprando. Então, eu acho que cabe a nós, aqui sobre esta terra, poder ajudar o próximo. Então, é com esse pedido que eu faço aqui para vocês, para que vocês venham com a gente continuar nesta campanha para poder ajudar o nosso irmãozinho que está encarnado. Vamos fazer aqui a diferença sobre esta terra aqui. Vamos ajudar o próximo, para que quando a gente poder, quando a gente se desencarnar, a gente possa estar indo para um bom lugar e deixando aqui para trás um legado, um legado de bondade. Olha que maravilha, né? Fomos últimos nesta terra, porque nós estamos aqui apenas de passagem. Então, vamos aproveitar este tempo que estamos aqui para ajudar sempre o próximo. Vamos levar o amor para essas pessoas, tá certo família? Então, você que quer ajudar, você que se encontra hoje em possibilidade para estar fazendo aí a sua atuação, eu vou deixar aqui para vocês. Temos aqui o número do Pix, que é o número do celular e temos também aqui o número da Caixa Econômica. Então, de repente, você não consegue fazer o Pix, você pode fazer ele pela Caixa Econômica, tá certo? E aí a gente vai arrecadar esse dinheiro e vamos estar aí ajudando o nosso irmãozinho que está precisando. Tá certo? Muito obrigado mesmo de coração. Vamos aqui agora então agradecer a Deus, agradecer a Deus pela oportunidade, agradecer a Deus pela doação que você conseguiu fazer. Eu tenho certeza que ele vai te repor isso aí em louco, você pode ter certeza, não vai te fazer falta agradecer aqui também pela sua família maravilhosa. Eu tenho certeza aí que é abençoada pelo seu lar, pelo alimento que nós temos na nossa casa todos os dias. Então vamos aqui, né, agradecer o nosso Deus, vamos aproveitar este momento, eu tenho certeza que ele vai fazer coisas maravilhosas acontecer na sua vida. Vamos lá entrar aqui com as nossas orações. Oi família abençoada, tudo bem com vocês? Para quem está chegando agora e não me conhece, prazer, meu nome é Luciana. Seja bem-vinda, seja bem-vindo, espero que vocês estejam gostando do nosso trabalho. Agora eu vou estar falando o nome das pessoas que pediram oração. Vamos aproveitar este momento, vamos estar fazendo uma corrente para que Deus possa estar abençoando a vida de cada um de nós. Alcides Concha Silva pede oração para ele, para a esposa Estela, para os filhos Esmaile e Wesley e os netos Jayane, Jean Carlos, Emanuel e Vitória. Nilda Barros Joaquim pede oração para ela e para toda a sua família e mora em Maceió, Alagoas. Rosival da Santos pede oração para ela e para toda a sua família e mora em Fortaleza, Ceará. O Zerir Pontes pede oração para ele e para os filhos, netos e toda a sua família e mora no Rio de Janeiro. É isso aí família abençoada, a gente vai estar fazendo as nossas preces, as nossas orações, para que Deus possa estar enviando os seus anjos da guarda, seus anjos de luz, para estar abençoando a vida de cada uma dessas pessoas, abençoando a vida de cada um de vocês e a gente aqui também. Vamos dar início às nossas orações. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Deus, Tu és divino. Tu dás a vida, a vida em plenitude àqueles que Te buscam. Por isto hoje, Senhor, de um modo especial, queremos pedir a cura de todo tipo de doença, principalmente daquelas que nos afringem neste momento. Nós sabemos que não queres o nosso mal, não queres a doença em nossa vida, queres somente a saúde. Opera em nós, Senhor, uma profunda cura espiritual e, se for da Tua vontade também, uma cura física, que através destas nossas orações o Senhor possa enviar seus anjos de luz, médicos espirituais para a cura de todos nós. Aumenta a nossa fé no Teu poder, Senhor, que já estão tão enfraquecidas. Nós acreditamos no Teu poder e já agradecemos humildemente por toda a obra que está realizando e já realizou em nossos corações e em nosso corpo. Neste momento, Senhor, quero apresentar todas as pessoas que pediram orações. Tu conhece cada um deles, sabe as provações pelas quais estão passando. Dê misericórdia, Senhor. Vem em socorro também dessas pessoas que padecem enfermidades. Senhor, cura-nos em qualquer que seja nossa dificuldade. E desde já nós Te agradecemos. Aleluia, assim seja. Amém. Bom, família, nós acabamos de fazer aqui as nossas orações. Eu espero que vocês tenham feito as orações de vocês aí também. Eu tenho certeza que Deus vai estar do seu lado aí, te abençoando, te socorrendo, em qualquer que for a sua dificuldade. Tá bom? Não precisa ficar desesperado. Seja aí, né, qual for a sua necessidade, Ele vai estar aí te ajudando. Tá bom? Bom, eu vou deixando aqui então, né, aquele forte abraço. Vou deixando aqui aquele forte carinho que eu sinto por cada um de vocês. Muito obrigado por você fazer parte dessa família. Muito obrigado por vocês ficarem com a gente até o finalzinho desse vídeo. Não saia daí sem deixar seu maravilhoso like. Eu espero vocês no próximo vídeo, é claro. Se assim nosso Deus permitir, eu tenho certeza que Ele vai permitir. Gratidão. E até lá. Família, eu quero agradecer o carinho de vocês, a corrente que vocês fazem para estar fortalecendo as nossas orações. Gratidão por fazerem parte dessa família Adriano do Sobrenatural. Que Deus abençoe. E eu quero falar que cada um de vocês mora aqui no meu coração. E eu já vou deixando meu abraço bem forte, bem carinho. Um beijo no meu coração para cada um e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.